Família linda, voltei com mais um vídeo aqui, ó. Família, e hoje nós estamos fazendo um vídeo aqui no Parque 18 de Maio, aqui na cidade de Caruaru. Vocês pediram e a gente voltou aqui pra fazer esse vlog aqui na feira de Caruaru. Quero agradecer o carinho de todos aí que se inscrevam no canal, deixaram teu likezão aí. Deus abençoe a todos. Família, rumo a 5K. Deus abençoe a todos. Chama, meu filho, que é sucesso. Vem-se embora. Família, aqui é o Parque 18 de Maio. O Parque 18 de Maio é muito grande, tem muitas pessoas que não sabem. Aqui no Parque 18 de Maio tem lugares aqui que muitas pessoas que vêm pra Feira da Sulanca não conhecem. E esse lugar aqui que eu tô, família, é um deles, tá? Aqui tem muita mercadoria, tem muita coisa aqui que você pode vir, comprar e levar pra sua cidade pra você poder vender e ganhar o seu dinheiro. Chama, papai, que é sucesso. Vem-se embora pra Feira de Caruaru. Família, lembrando que nós temos várias playlists aí. Vai nas minhas playlists pra você conhecer os outros tipos de vídeo que nós fazemos. Nós viajamos aí pra Maceió, fomos na Praia do Pajussara. Tem um vídeo muito top lá pra você ver. Show de bola. Vai lá, meu filho. Se inscreve no canal, ativa esse sino de notificação. E bora pro vídeo. Chama, meu filho, que é sucesso. Chama, papai. Chama. Chama. Como de plágio, família, no começo do vídeo a gente sempre deixa uma mensagem de motivação. Talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo e você tá desmotivado, desacreditado em você mesmo. Mas tenha fé em Deus. Acredite no seu potencial. Deixa quem quiser aí falar de você, criticar você. As críticas não vão fazer você chegar em lugar um. Pegue dessas críticas, faça degrau pra você chegar aí aonde você sonha e deseja. Entendeu? Pegou a visão? Chama, meu filho, que é sucesso. Vem se bora. Vamos conhecer um pouquinho aqui, família. Vamos devagarinho. E logo de início aqui, família, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Essa loja aqui, ó. Pra maquiar, tá? Ele tem maquiagem e acessórios. Lembrando que ele já vai abrir uma lojinha de acessórios aqui. Depois a gente vai vir aqui filmar. Mostrando pra vocês aqui, ó, família. Ele tem aqui essas maletas aqui, ó. Essas maletazinhas aqui. Que todas as maquiadoras gostam. Chama, chama que é sucesso. Chama. Família, aí na loja pra maquiar. Tá ali, ó. O arroba dele lá no Instagram. Essa maletinha aqui, ó, família. 200 reais. Já vem com os kitzinhos aqui. Tá completa. Show de bola. A maleta aí, ó, das maquiadoras. A maleta dos sonhos. Chama, papai. Vem. E tem uns pincelzinhos aqui, ó, família. A partir de 12 reais, família. Tem todos os preços. 12, 13, 24 reais. Muito show, fome. Muito show. Chama, meu filho. Chama. Chama que é sucesso. Então, família, tá aí, ó. Os produtos da loja pra maquiar pra vocês. Eu aconselho a vocês aí, ó. Que tem. São maquiadoras. Que tem salão. Vem-se embora pra loja pra maquiar. A gente tem várias mercadorias pra você que é maquiadora, tá? Chama que é sucesso. Vem. Deixa o número aí, família. Tá aí, família. Entra aí na loja pra maquiar. Chama que é sucesso. Chama. Então, família, a gente vai fazendo um vlogzinho aqui, devagarinho aqui, mostrando pra vocês, ó. Tem essa loja aqui, a Inovação Jeans, família. Tem aqui, ó, muita peça aqui. Nesse bequinho aqui, nesse bequinho aqui do Parque 18 de Maio. Isso é um lugar, família, onde muitas pessoas não conhecem, sabe? Onde muitas pessoas não conhecem essa parte da feira. Tô mostrando pra vocês aqui devagarinho, família. Pra vocês verem aí, esse lado da feira aqui do Parque 18 de Maio. Entrando aqui, ó, tem muita loja. Ó. Vem pra cá também. Pro lado de cá, família, tem os importados. Muita coisa mesmo. Muita coisa que tem. Olha aí, ó. Essas camisas show de bola aí pra vocês. Fique aí, ó. Comprar tanto em varejo e atacado, tá, família? Que vende de todos. De todo jeito. Varejo e atacado. Tem de todo jeito aqui pra você adquirir peça. E a gente vai devagarinho aqui, família, mostrando pra vocês aqui. Esse beco do Parque 18 de Maio. Nessa parte é aqui, né? São várias ruas. Várias ruas. Não tem enumeração, mas é várias ruas. Tem Zé da Cebola aqui. Zé da Cebola é um atacadista, família, de importados. Tem também aqui, ele vende fio. Vende muita coisa aqui. É muita coisa aqui em Zé da Cebola. Vou mostrar pra vocês ali a outra loja dele ali. Olha, tem ali, ó, família C. CH importados ali também. E aqui, família, indo aqui direto, sai aqui no portal das feiras, ó. Tem essa loja aqui, ó. Essa loja aqui, ó. De roupas infantis. Que é a Gisele Moda. Infanto e juvenil, família. Só entrar no Instagram. Eu tô mais mostrando, família, aqui. Olha, Zé da Cebola, variedade, atacada e varejo. Pode ir ali. Ali tem fio pra construção. Tem muita coisa ali. Muita coisa. Passa só ali pra vocês verem, família. Pra vocês verem como é aqui em Zé da Cebola. Ó, aqui, ó. É uma loja muito grande aqui. Aqui, tu tá fazendo um exemplo. Tu tá fazendo construção na tua casa. Tu vem aqui comprar o teu acessório, né? Tem fio, tem muita coisa. Tomada, tem de tudo aqui. De tudo mesmo. Aqui, você compra de tudo, ó. Olha isso aqui. Aqui, ele vende de tudo, família. Ó, prestobarba, cartela pra você. Aqui, é tudo em atacada. Tá vendo? Tudo em atacada aqui em Zé da Cebola. Vende de tudo aqui, ó, família. Zé da Cebola. Tomada. Vende esses garfos. Vende extensão. Vende fio. Vende de tudo. Tá vendo? Vende de tudo aqui. Pode vir. Não tem errado. Tá aqui, ó. Se você é de outras cidades e quer comprar em atacada. Tá? Olha. Tá aí. Chama, meu filho, no zapo. Chama. Família, aqui também tem, ó. Essa parte de brinquedos. Brinquedos importados. Tem muita coisa, família. Muita coisa. Eu vim aqui. Aí, vocês me pediram pra eu gravar um pouquinho aqui. Aí eu digo, eu vou lá dar uma... Gravar. Tá vendo? Essa parte aqui de importados. E a gente só tá passando pra vocês conhecerem. Pra quando vocês virem pra feira. Vocês virem. Hoje é... Quinta-feira da família. Hoje tem feira da Sulanca. Três horas da tarde. Até as dez da noite. Ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô subindo aqui, ó. Que vai sair no... No fábrica da moda. O fábrica da moda é aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Portal das feiras. Portal das feiras. Olha. Vem aqui, ó. Aqui vende em atacado também. Só mostrando pra vocês, ó. É a L.M., ó, família. É, vem aqui. Aqui tem muita coisa barata. Hoje é um... É um vídeo-vlog, família. Só pra vocês verem. Mostrando pra vocês aqui a movimentação. É... Lembrando, família, que... Daqui a pouco... Três horas da tarde. Começa a Feira da Sulanca. Toda quinta-feira. Vocês que vêm de fora. Toda quinta-feira tem Feira da Sulanca. De três horas da tarde. Julho. Mas a feira, né? Na sexta-feira. Mas só que... A feira mesmo, ela começa na quinta-feira. De três horas da tarde. Às dez da noite. Três horas da tarde começa a Feira da Sulanca. Às dez da noite. Você pode vir comprar. Eu sempre aconselho você vir na quinta-feira. Porque na quinta-feira, família, é tranquilo pra você comprar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ali, ó. Do lado do Parque 18 de Maio tem também a Feira do Artesanato. Tá vendo? Ali na frente, a família, é a fábrica da moda. Tem muita loja aí. Eu vou perguntar a família depois se tem problema de... E a pessoa mostrar, filmar lá dentro. Eu não sei. Pronto. Aqui é a Feira do Artesanato. Tá vendo? Feira do Artesanato. Lembrando que as pessoas que vêm pra Feira do Artesanato, os turistas, ele tem um lugar aqui pra colocar os ônibus, tá, família? Olha aí, ó, família. A cabeça do boi empalhada. A cabeça do boi empalhada aqui tem de tudo. Tem de tudo aqui na Feira do Artesanato. E ali é tudo um conjunto de... O Parque 18 de Maio é muito grande, família. E é. Se divide em várias feiras. A Feira do Artesanato. Aí tem a Feira aí da Brasilite. Tá. Tem a Feira de Verdura. Tem a Feira do Paraguai. Feira é grande demais. É uma imensidão. Mostrando pra vocês aqui, ó, família. Eu vim dali. Ó, vou entrar aqui nesse bico aqui, ó. Nessa rua. Uma ruazinha. São várias ruas aqui que você pode vir e comprar, tá, família? Ó, aqui subindo. Sai no posto Sulanca. Aqui descendo. Sai lá no portal da Feira. Aqui descendo. Sai no estacionamento da viúva. Aqui, ó. Sai lá no posto Sulanca. Pode ir direto aí. Eu vou pegar ali direto. Eu vou só até ali. Pra mostrar pra vocês. Vou direto aqui por dentro da feira. Só pra vocês verem. Ó, tem muita coisa boa aqui pra vocês comprar aqui, ó. Isso é uma parte da feira que... Às vezes muitas pessoas não conhecem, tá, família? Muitas pessoas não conhecem. Tem aqui, ó, ponto dos bonés. Olha aí, ó. Você que quer boné, a hora é essa, meu filho. Chama? Você se chama? Boné de todos tipos aí, ó. Ponto dos bonés. Descendo aqui. Sai lá naquela loja onde a gente filmou no começo do vídeo. Subindo aqui, ó. Tem muito calçado. Descendo aqui direto. Também vai sair no estacionamento da viúva lá embaixo. Aí mostrando pra vocês esse lado aqui. Que tem muitas pessoas que vêm pra Feira da Sulã que não conhecem. Então, eu aconselho vocês virem. Tá, família? Eu aconselho vocês virem. Eu vou dar um... Um giro aqui pra vocês verem. Família, a gente vai dando continuidade aqui, meu filho. Chama que é sucesso. Aqui tem de tudo, aqui, ó. É lugar que você... Obrigada. Que muitas pessoas não conhecem. Eu vou direto aqui pra vocês verem onde é que a gente vai sair, viu? Vou mostrar pra vocês. Aqui, sai... Sai lá na... No Poço Sulanca. Que é a referência daqui, né? Quem vem pra Caruaru é o Poço Sulanca. É o Sesc, a Feira do Paraguai. É o ponto de referência. E aqui, o portal das feiras. Isso aqui some, família. Some. Some. Isso aqui vai-se embora. Você entra aqui, ó. Tem muita coisa aqui. Mercadoria boa pra você comprar. Por aqui, por dentro. Tem muitas pessoas que não conhecem. Mas não conhecem. Mas a gente tá aqui mostrando aqui pra vocês o que tem de melhor aqui na feira de Caruaru, família. Feira de Caruaru, família, é a melhor. Pronto. Aqui, família, vai sair num larguinho que tem aqui perto, praticamente próximo do restaurante. Se eu voltar, veja onde a gente vai sair. Lá no mercado de improvisado de carne. Mostrando pra vocês aqui, ó. Muita coisa aqui, ó. Família, estamos aqui, ó, família. Na Feira do Artesanato. Eu resolvi vir nessa área aqui pra vocês conhecerem. Onde fica os restaurantes, família. Aqui, ó. Nesse espaço aqui, a gente se apresenta artista da terra. Muito show, ó. Muito show mesmo. Então, família, vale muito a pena, ó. Tem até aqui, ó. Aulas de pinturas e desenho. Tá aqui, ó. Aulas de desenho e pintura. Quem quiser aí, ó. Godoaldo. Vou até dar... Fazer a propaganda dele aqui, ó. O cara é bom, família. O cara é bom, tá? Então, família, a gente tá aqui nessa parte aqui dos restaurantes. Tem vários restaurantes aqui, ó. Aqui, é... Aqui você sai no Parque dos Outros... É... Ali... Na fábrica da moda. Aí tem um restaurante ali. Vários restaurantes. É da Sueli. Tem da Tia Bia. Tia Gui. O da Heleno. Tem ali o da... Mãe Beta. Deixa eu ver o outro. Tem outro aqui, família. Tem vários restaurantes ali. Tem um ali na frente. Mostra ali. Tem um São José também, ó. Família. É vários restaurantes. Aqui é... É uma praça de alimentação. Aqui é onde você pode vir almoçar aqui comidas típicas aqui na cidade de Caruaru. Então, vale muito a pena. Tá aí, ó. O cardápio. Chama, meu filho. Que é sucesso. Vem-se embora. Chama. É sucesso. Além, família, de você vir aqui pra Feira de Caruaru, comprar tua mercadoria, você também pode aí experimentar aí a culinária aqui da região. Então, muito show, muito top. E curtir esse lugar aqui, muito maneiro, família. Família, a gente vai descendo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da Feira do Artezanato. Hoje, o vídeo aí vai ser diferenciado. Quero agradecer, fome, do carinho de todos, que têm se inscrevido no canal, que têm deixado teu like, abençoado, tá? Deus abençoe a todos aí, família. Mostrando pra vocês um pouquinho aqui, ó. Alguns lugares aqui que você pode aí comprar o teu artesanato. Isso aqui é luminário, ó, família. Isso daqui, ó. Essas bolinhas aqui é luminário, que vocês podem colocar, enfeitar, teu restaurante, a tua lanchonete. Muito show mesmo, muito show. Então, família, quero agradecer o carinho de todos aí, que têm se inscrevido no canal, deixado teu like. Deus abençoe a todos. Eu tô meio que cansado, família, enquanto eu fiquei até tarde aprontando. Pra quem sabe, a gente fabrica. E ontem a gente ficou até tarde. Apronto, umas meia-noite. Eu fui dormir ontem, mais de meia-noite. E fiquei até tarde aprontando minhas peças, que a gente vende conjunto popular. E eu tô cansado hoje. Mas a gente veio aqui fazer esse vídeo abençoado pra vocês. Família, então, essa é a Feira do Artesanato. Aqui tem as ruazinhas que vocês podem vir aqui, ó. E escolher uma loja pra comprar, tá? Escolhe uma loja aí pra comprar. Muita coisa boa aqui na Feira do Artesanato. A gente já mostrou ali na frente, que é o Parque 18 de Maio, onde você pode vir. Lembrando, família, que hoje é quinta-feira, tá? Olha, muita coisa aqui, ó. Banco, esteira. Tem de tudo, ó. Tem de tudo. Bota, bolsa, chapéu de couro. Chapéu com chifre ali, ó. Meu Deus do céu. Aí é pegado. Aí é bocado, né, família? Chapéu com chifre. Tá de quanto esse chapéu aqui de Pernambuco? 75. 75. Esse pra mim, família. O meu, eu dei pra um inscrito no meu canal, que ele tem um motorhome. É, motorhome. Alô, Pedrão Motorhome. Deus abençoe, Pedrão. Deve estar na estrada. Chama que é sucesso, meu filho. Acaba é testado. Aí, eu presenteei. Me presentearam e eu presenteei ele. E é assim, família. E é assim. A vida da gente é assim. A gente recebe a benção e passa a benção também. É quando a gente sente o desejo de abençoar alguém. Eu senti que ele viaja aí. Tem um motorhome. Tá vendo, família? Onde a gente saiu? Tá vendo onde a gente saiu? Saiu lá no portal das feiras de novo. Tá ali, ó. Aí subindo. Passando a ponte ali. Do antigo paraíso do Bibiu. Vai no centro de Caruaru. Mas só que eu vou ao contrário. Eu vou descendo, família. Eu vou descendo. Eu tô de bike aqui. Eu vou no pedal pra mostrar pra vocês. Aqui, como é que tá a preparação pra Feira da Sulã. Eu aproveitei também, família, pra fazer esse vídeo. Pra mostrar pra vocês como é a movimentação na quinta-feira. A preparação da Feira da Sulã. E mostrar também um pouco aqui do Parque 18 de Maio. Daquela área ali do setor de importado. Que é muito importante, às vezes, pras pessoas que vêm na cidade de Caruaru. E não conhecem esse lado da feira. Então, família. A gente tá aqui, ó. Na Lorival. Aqui é a Lorival. Fábrica da Moda. E a gente vai descer, tá? Bora lá, família. A gente vai descer sentido. Posto Sulanca. Ali, a Miguel de Sena. Eu tô só mostrando pra vocês aqui, ó, família. Aí, aqui. Aqui é a entrada da Fábrica da Moda. Descendo aqui direto. Vai ali pra a rotatória. Onde tem o estacionamento do Machadinho. Então, só mostrando pra vocês aqui. Dando esse rolé aqui com vocês. Eu digo que eu vou de bike. Porque fica melhor pras pessoas ver, né? Olha aí, ó. Aqui é outra entrada. Aqui é o estacionamento. Lembrando, família, que tem as pousadas, tá? Tem as pousadas. Desse lado aqui, ó, família. São as grifes. Tá? É as grifes que tem aqui, ó. As grifes. Desse lado aqui. Tem várias grifes aqui, ó. Várias grifes. Várias grifes. Várias grifes aqui tem. Mostrando pra vocês. As grifes de Caruaru. Aqui é a rotatória. Estão planejando aí, ó, família. Um novo estacionamento ali, ó. Vai pegar. Eu quero que os 70 ônibus. Vamos embora. Vamos meter marcha. Aqui passamos a rotatória. Como vocês podem ver. E a gente vai subir, família. A gente vai subir ali pra... Pra rua... Rua Ilmeira Rosal. Ó. Tá vendo? Quinta-feira. Quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Eu vou mostrar pra vocês a preparação aqui. Então, família, eu quero... Agradecer aí... O carinho... De vocês aí... Que tem se inscrevido no canal... Deixado... O teu like... Mandado mensagem. Deus abençoe, família. Esse canal aqui, família, a gente... Eu... É... Tenho crescido esse canal... Na garra, na tora, família. A gente... Não compra like, não compra escrito... As pessoas que entram aqui... Não é robô... São pessoas reais... Que vêm aqui na feira... Conversam... O nosso canal aí... Tá fazendo sucesso pela... A nossa forma descontraída de fazer vídeo... É... Cada vídeo é um vídeo... Pronto... Hoje o vídeo é assim... A gente conversando... Mostrando... A feira... Mostrando os lugares... Então... Cada vídeo é um vídeo... Eu quero... Agradecer a todos aí... Que tem se inscrevido... Deus abençoe a todos, família. Não tem uma palavra pra agradecer... Ó... Pronto... Aqui, família... A gente chegou... Ó... Nas três ruas principais... Deixa eu explicar isso aqui pra vocês... Tem muitas pessoas que não sabem... Mas eu vou explicar... Pra vocês aqui... Aqui, ó... Família... São três ruas principais da Feira da Sulanca... Rui Limeira Rosal... Miguel de Sena... E a Lorival... Que é essa que a gente subiu... Tá... São as três ruas principais... Da Feira da Sulanca... Que não tem como você se perder... Você vem pra Feira da Sulanca... Aí faz... Júlio, eu tô... Eu tô perdido... Eu tô perdido... Então você... Aqui, ó... Pega esse ponto de referência... Poço Sulanca... Descendo... É... Lorival... Lá embaixo tem a Fábrica da Moda... Depois da Rotatória... Aqui, ó... Tem a... A Rua Rui Limeira Rosal... Aqui, a Miguel de Sena... Pronto... Você se achou... Lá embaixo... Depois do Muro de Sesc... Tem o... O Paraguai... Portão 4... Aí descendo aqui, ó... Portão 1... 2... 3... 4... 5... Vai embora... Até o 6 lá na frente... Aí você não tem como se perder... Chama... Fica a Sesc... Família... Aqui é a Miguel de Sena, ó... Muito... Aqui... Mais tarde... Isso aqui vai tá cheio... Mais tarde... Isso aqui vai tá cheio... A gente vai descer e vai finalizar ali na esquina do Paraguai, família... Mostrando pra vocês, família... A movimentação... Ó... Isso aqui é os bancos... Dos ambulantes aqui, família... Graças a Deus, família... A gente colocou o projeto em votação na Câmara de Vereadores... Tá... Pra... É um projeto... Bora... De lei e proteção aqui dos ambulantes, família... Então tá aí, família... Devagarinho... 3 horas... Aí isso aqui já fecha a rua... Tá... Já fecha a rua... Fecha tudo aqui, família... A rua fecha ali na frente... A destra vem... Coloca a cancela... Olha... Tá vendo... Olha aqui, ó... Portão 2 aqui... Aí desce ali no meio, ali... É o portão 3... Aqui é onde fica... O núcleo de segurança da Feira da Sulanca... Mostrando pra vocês aí... Então é isso aí, família... Aqui, ó... Família é o Aguiar... Aguiar importado... Família, eu quero agradecer o carinho de todos... Que têm se inscrevido no canal... A gente vai finalizando esse vídeo aí, tá... Deus abençoe a todos aí... Vocês que têm se inscrevido no canal... Deixado aquele like abençoado... Eu não tenho palavras pra agradecer, família... E cada dia a gente tá crescendo devagarinho aí... Pela graça de Deus... Tudo acontece na nossa vida... Se for... Da vontade de Deus... Então fica com essa... Mensagem também... No finalzinho do vídeo... Deus abençoe a todos... Família, fui... Até o próximo vídeo... Chama, papai... Meu filho, eu tava fazendo esse vídeo com sono... Meu Deus do céu... Mas mais tarde a poeira vai tampar, viu... Chama que é sucesso... Chama, papai... Tchau... F mumble...